Meu? F. Bueno. Ah, Fernando Bueno. Bueno, só. Não, Ferreira. Fernando Bueno Ferreira. O senhor nasceu em Ourinhos. Cidade de Ourinhos. Divisa do Paraná. O nome do seu pai? Oliveiro Ferreira de Campos. E da sua mãe? Joana Bueno Ferreira. Ferreira. Aí eu queria que o senhor contasse do seu pai agora pra mim. Como é que foi a história dele lá em Ourinhos até Piraju. Bom, aí eu tenho que entrar naquela faixa que tu vai falar é piega, mas eu tenho que contar. Por favor, fica à vontade. Surgia na época, já estou dizendo, surgia na época, não era só aqui, era em toda parte do Brasil. Mas não era só no Brasil, toda a América do Sul. Ele chamava de peste. Como já tinha dado a peste lá na Europa, que matou milhões de pessoas, essa peste tinha o nome. E aqui no Brasil deu a lepra e a tuberculose. Que ambos os bacilos, na época, porque o Brasil não tinha o poder científico, de distingui-los, esses bacilos. Qual o bacilo que era a lepra e qual o bacilo que era tuberculose. Aí a ciência, pá, 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 aí começou a separar. Aí o meu pai, viram aquela peste, aquela coisa toda. A minha mãe era uma casa muito grande. Eles eram um pessoal muito bem de vida, sabe? Mas já disse que o pai do meu pai era, naquele tempo, um delegado ainda mais getulista. O Getúlio era o governo do Getúlio. Tudo era nem nascido ainda. Aí, aconteceu o seguinte. Só que o Getúlio ajudou muito. Os lepraus, naquele tempo não existia plástico, não existia essa abundância de papel, não existia nada. Para os doentes, que apresentavam a doença, claro, era mandado. Mas era assim, tipo assim, os policiais, que a pessoa não queria largar a casa, ia na marra. Então eles mostravam. Aquele tempo, a floresta aqui não faltava. Fazia aquela derrubalha e armava aquela, não chamava de lona, nem nada, plástico, nem nada. Chamava de encerado, que o governo federal mandou. Em todas as cidades que havia essa peste. Mas os que eram de família média, igual a minha, não eram botados lá na floresta, não. Eles mandavam num lugar chamado... Uma casa de saúde. Mas não era porque queria, não. Era na marra. Para não semear aquela doença para ninguém. Aí, meu pai vinha e chegava, saia lá da farmácia, ou lá do hospital, e voltava e tal. E a mãe, ao Itás descer... Isso em qual cidade? Isso em qual cidade? Ourinhos. Em Ourinhos. Nós morávamos lá. Meu pai era uma pessoa... Autoridade mesmo da... Meu pai não. O meu avô, o pai do meu pai. Benedito Ferreira. Benedito Ferreira. Aí o... Meu pai se sentiu e tal. Ele não era uma pessoa ignorante. E do rosto. A minha mãe era uma moça muito bonita. Embora já com quatro... Quatro filhos. Eu era o único galinho. Mas ela era muito conservada, muito bonita. O rosto bonito mesmo e tal. Mas ficou vermelho aqui, ó. A maçã. Cara, vermelho. Joana, o quê? Não dói, não sei o quê. Dói não. Ela fazia assim, ó. Dói não, dói não. Aí lá um dia... Ele foi lá com os amigos, companheiros, levando isso da saúde lá no hospital. Ele com o alfinete... Ela não percebeu. Eles cutucaram ela. E ela... Não sentiu nada. Foi o que os médicos lá do hospital falaram pra ele fazer. Aí mandaram que ela fosse pra lá. Fizeram os exames. Letrausar. Ah! Aquele tempo existia muito desse negócio assim. Por exemplo. O meu pai. Alta sociedade. O homem que era chamado pra fazer. Toda autoridade chegar na cidade era ele que recebia. Ele falava de improviso. Ele era o homem com a palavra. Dono da palavra, né? Então, ele era muito admirado. Ele falou, eu, nessa situação, eu como um cidadão, até admirava e tal. Ah, não. Eu não vou suportar isso, não. Mal sabendo ele, queria ser pego também. Todos os filhos foram pegos. Levado pra um lugar chamado Preventório. Aí, a cidade perto da capital. Cidade de Jacareí. Lugar Preventório. Fomos colocados lá. Eu, junto com as minhas irmãs, não. Eu fiquei sozinho. Eu é o que mais sofri. Meu pai achou que... Por ele estar unido, o Joana Bueno e os filhos. Na época, os quatro filhos todos condenados pela letra. A Joana, a mãe, pior ainda, né? Então, ele achou. Ele foi lá na casa do... Do meu avô, o pai dele. Benito Ferreira, que é a autoridade, né? Benito Ferreira, sabendo que ele já ia ter que se mandar. Senão, ia ser preso também. No tipo de Preventório, né? Não como criança, já ia, né? Aí, a... Meu avô era um homem muito rico. Né? Arranjou dinheiro. Naquele tempo, passar já era. Não existiam essas coisas. Ele arranjou num navio que estava também já programado. Ele foi para a Europa. Sabe que país? Da Suíça. Sabendo ele que a... Era um país de uma eficiência na medicina. E ele ia se livrar da lepra. Isso foi. Quem me contou detalhadamente foi a irmã do meu pai, que era muito querida, que quando aconteceu isso tudo, a irmã do meu pai morava conosco. Que ela ajudava, que ela ajudava, essa irmã, a tia Malha, a tia Malha, a irmã, era a cunhada da minha mãe. Eu fiquei rapazinha lá no prefeitura, nunca soube por que que eu estava no prefeitura, como chamar a minha mãe, como chamar o meu pai, por que que eu estava lá. Nunca foi visitado, nunca foi visitado por ninguém, por ninguém, nunca foi visitado. Isso em Jacareí, né? Isso aqui em Jacareí. Na cidade de Jacareí. Eles vieram de Ourinhos, quando descobriu a doença, eles pegaram e recolheram vocês para o preventório. Preventório. E aí o senhor cresceu lá dentro. Tudo por conta do governo federal. É. É. Preventório de Jacareí. O nome da cara. E a gente estava conversando uma história aqui sobre Pirajú. Onde é que se tornou a história lá dentro de Pirajú? O que foi que aconteceu em Pirajú? Em Pirajú, eu sei também por causa da irmã. O que aconteceu com esse patrimônio aí? Aquele parede seu lá que pegou, que tem o meu irmão que você. Então, como é que foi isso? Outra vez, entra essa tia Malha. Como ela conversava muito com a cunhada, que era a minha mãe, a minha mãe nunca conversava comigo. Porque eu me parecia muito com o meu pai e ela, sabe, dava um retrocesso. A tia Malha explicava para mim, mas chorando. Ela conversava comigo, ela olhava e chorava. Ela chamava o irmão dela, Oliveirinho, tratamento carinhoso, né? E ela, quando se dirigia a mim, ela falava, meu filho, meu filho. E seu pai era super humano. A tia Malha contou para mim. Meu filho, o tio Bueno era um homem muito bem de vida. O ramo dele era gado. Ele era dono de terras, fazendas. Mas só que tinha uma coisa. Ele era muito dependente da... Ele era alcoólatra. O tio ia ter que estar enterrando, aquela coisa toda, né? E tinha lá, uma famosa. Que tinha um rapaz, que tinha a minha idade também, né? E deram o nome do garoto Fernando Bueno. Mas só que o garoto, Fernando Bueno, filho de João da Bueno, que veio a ser neto de Lucio Bueno, que Lucio Bueno é pai da minha mãe, né? Mas esse garoto se encaixou e até agora, como o Fernando Bueno, foi no meu lugar. E isso que a tia Malha me disse. Só por ela que eu sei. A minha mãe não gostava que falaram o negócio. Mas só que a minha mãe, ela lutava por aquilo. Eu vou te explicar. O nome dele, então, peraí. Ele tinha... O nome desse... Ele era parente seu. Quem? É Júlio Bueno. Não. Fernando Bueno. Não, meu avô. Pai da minha mãe. Esse que passou por você. É. Esse que passou por você. Fernando Bueno também. Era seu parente também? Ah, é isso que eu tenho atrapalhação. Ah. Eu me atrapalho isso. Eu acho que Lúcio Bueno deveria ter outra filha. Ah, Fernando. Tinha uma tal de Maria. Deve ter sido o filho da Maria que se colocou no meu lugar. Sim. E suponho... Isso é uma suposição. Suponho que esse filho da Maria, nem Fernando se chamava. Até Bueno poderia ser. Mas o nome principal igual o meu, não. E assim que a tia Malha me explicou. E passa ele até o oitão. Mas porém, contudo, entretanto, nem tanto. Oxalá que eu arrumei outro recurso. Quando eu fui, eu tinha um amigo meu. Eu tenho um sujeito muito bem de vida. A minha filha conheceu. japonês, tadalmano. 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 Japonês, mas naturalizado brasileiro. Ele até falava o sotaque dele, mas ele falava o português. Tadalmano. Sabendo da história, ele ficou curioso. Ele era um sujeito assim, digamos. Situação razoável, né? Vamos lá, Fernandes. Vamos lá, Fernandes. Aí nós fomos. Vendendo automóveis. Fora onde? Hein? Fora até onde? Piraju. Piraju. Piraju foi de condução, né? É complicado e tal. Ele também não tinha muita prática. Eu fui com o automóvel dele, não. Ele, antes de falar pra mim, ele falou, Fernandes, eu nunca te falei. Tem um primo meu aqui, japonês. Ele naturalizou-se. Há tempo. E ele se meteu na política e se candidatou a deputado estadual. Não sei o nome dele, não. E ele é deputado. Deputado estadual por São Paulo. Aí dá pra entender que ele foi eleito pelo seguinte. Só aquele bairro lá. Ah, Liberdade. O que que é a Liberdade? É o Japão, né? O próprio bairro. Elegeu o cara. Bom, isso é uma suposição da gente. Aí, ele fez o... Aqui no Alca, é um ofício, né? Escreveram. Ele, né? Eu e tal, tal. Isso tá aqui dele e tal. Mas dá pra... Eu e tal. Eu e tal. Estão falando o nome dele em japonês. E o nome naturalizado. Tem que dar o nome, né? Sim. Pode ser Zé. Pode ser o nome que ele quisesse. Aí, tal, tal. Chegou lá em Piraju. Pediu licença. A moça foi até Corial e tal. No que, etc. Aí... É, mas aí... É, então... Quem mais falava era eu. O que que o senhor pediu lá quando chegou em Piraju? O que que o senhor foi cobrar lá? Sobre essa fazenda de Lúcio Bueno. Fernando Bueno. Certo. Porque antes de ir ao cartório, eu e o Tadauano, deramos umas voltinhas. Foi confirmado que tem Fernando Bueno fazendeiro mesmo. E o cara não é brincadeira, não. É assim que me falavam, né? Foi no açougue. Então, um pib ali, foi, não, tal, tal. Ele deixou a faca lá e tal. Ah, sim. Tinha um conceito muito grande. E foi só assim. Nada, ninguém falou. Não, nunca foi falado em Lúcio Bueno, não. E tal, tal, tal. Teve um lugar que falaram mesmo. O outro lá, ele já não era gente velha. Já, ainda, né? Falou assim, ó. O Tadauano é pessoal, ó. Tá meio... É, é por causa da... Ele era alcoólatra, né? É assim que foi. E assim ficou a história. E aí, esse outro, o Fernando Bueno... Ah! O Fernando Bueno Ferreiro foi lá, passou tudo pro nome dele. Como é que foi isso? Não, não é... Ele não assinava Ferreira, não. É? Fernando Bueno, tal. E como o senhor assina? O senhor assina? Ah, aí eu vou contar. Aí fui, voltamos ao cartório e tal, tal. Até a moça, muito amável, Ela falou assim, ó. Aqui tem um lugarinho, aonde é a sede do... Desse Fernando Bueno. Ó. Pega aí o... O automóvel, alguma coisa. Nós precisamos pegar uma charrete pra economizar, né? E fomos... Manduri. Manduri. Você já viu falar, mas... Eu conheço. Manduri é a diferença de Manduri. É 20 quilômetros. Hein? É 20 quilômetros de Pirajú. Não é pertinho? Pertíssimo. Pertíssimo, 20 quilômetros. Chegamos lá em Manduri, o cara... Ficou um velhinho muito bacana, o... O dono da charrete, né? Aí tá. Aí chegamos. E aquele... Aquele terreiro de café, aquela coisa linda. A fazenda enorme. O rio. Encantava qualquer pessoa. Aí o rapaz lá, puxando o café ali, falou assim... Você quer falar alguma coisa? Eu queria falar com a dona aí, né? O dono... Ah, ele não tá, não. Falei, como é que... Como é que chama o dono aí? Por quê? Eles são muito brutos lá, sabe? Por quê? Comigo. Falou comigo. Não pode falar com ele, não. Não, ele não tá, não. Ele não demora, mas tá aí. Aí foi um deles lá, um... O garoto chamou a dona, que é a filha dele. É a garota. Muito bacana e tal. E se eu for a mão... A casa era um castelo. Aí... Eu tava a dona pra fazer o café pra gente. Ela mesmo... Coou o café, você viu. Aí tomando um cafezinho assim. Aí bateram lá. Lá fora. Então... É, e aí... Eu tô... Que o dono tinha chegado. O Fernando... Aí levantamos e tal. Aí descia a escala e tal. Aí ela correu... Pra ele. O pai, né? Ele falou. Tirou o chapéu assim. Aí entrou pra... Subiu a escadaria pra casa. Aí nós... A gente... Nós se mandava. Eu e o japonês. O japonês era muito inteligente, sabe? Mas mesmo assim ainda ele... Tirou do... Chaveiro, tinha o caliveto. Ele em japonês. Ele escreveu a data. E uma palavra lá. Eu não sei. Não sei ler japonês. E ficou assim, desse jeito. Nunca mais vocês voltaram lá. E nunca mais... Nunca mais não. Porém... Falei com o japonês que eu tava morando em Angra, né? O japonês morava lá na capitão. Mas ele... Pá, pá, pá. Aí ele foi lá e... E ele achou o meu endereço. Sem eu ter dado. Foi lá no hospital. Tem a minha cunha da barra lá e tal. Ele foi lá. Subiu de automóvel e tal. Com a advogada. Pronto. Aí pá, pá, pá. Certamente foram lá na casa da... Da minha mãe, né? Criam, claro. E esse meu filho, que é economista. Gerente da casa... Não, da Caixa Econômica. Impulsionado pela força da mãe. Ele levou a casa a preto. Ele tava tomando... Pegando com a mão a casa. Ele tava interessado. Porque tava fluindo. O filho do senhor com o japonês. Filho, não. Não. Meu irmão. Ah, o seu irmão. Esse João Luiz. Ele é meu irmão por causa do que é... Por parte só do... Sim. De banho. Que ele saiu do hospital. Casando com aquele cara que também tava no hospital. É... Luiz Garcia. O senhor até bem de vida também. Bom. E assim ficou. Mas querendo falar comigo sobre... Acho que pira junto. Mas ó... Então eu só vou fazer o seguinte. Vamos repetir de novo. O nome do seu pai. É... Oliveiro Ferreira de Campos. De Campos. Ele é de Ourinhos. Hein? Ele é natural de Ourinhos. É natural de Ourinhos. Faleceu em Ourinhos. Nasci de Ourinhos. E faleceu aonde? Qual cidade? Ah, ele subiu pro exterior. Foi pra Europa. Ele morreu na Europa. Hein? E a sua mãe também é de Ourinhos. O nome dela? É Joana Bueno Guerreira do Marido. Do Marido. Ela faleceu aonde? Qual cidade? Ela morreu lá mesmo em Rio Claro. Em Rio Claro. É. Tá. E Piraju só ficou mesmo as terras mesmo, né? É, ficou por isso mesmo, Piraju. Que era do... Quem errou a cidade? Piraju já era pai da minha mãe. Entendi. Lúcio Bueno. Lúcio Bueno. É. E a mãe da sua mãe chamou... A irmã da minha mãe? Não, a mãe... A... O pai da minha mãe. Isso. Lúcio Bueno. Lúcio Bueno. É. Não, e a mãe dela? Ah, nunca falou. Não lembro. Nunca tocou. Tá. Eu queria agradecer o senhor pela gentileza de dar essa entrevista. Ah, que isso. Foi um prazer.